Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... A ideia de que os Estados Unidos estavam na iminência de um golpe é verdadeiramente espantosa, só pode ser alimentada aqui por uma consciência ingênua, típica do liberalismo de esquerda. Eu considero, Elaine, que há uma ignorância cada vez maior sobre os Estados Unidos, e ela aparece agora porque nós temos a CNN em inglês, porque muita gente fala inglês, porque o Brasil está muito agringalhado, e um Brasil agringalhado pega os Estados Unidos como aquele pessoal que vai para a Disney World, sacou? E não entende o sistema dos Estados Unidos, estuda pouco a crise econômica mundial, de tal maneira que nesse terreno de ignorância sobre a crise econômica mundial, e o epicentro da crise, que continua sendo os Estados Unidos, proliferam esse tipo de interpretação da crise, que não só é completamente inadequada para o que ocorre dentro dos Estados Unidos, como a intenção é manifesta. Eles querem reproduzir aqui no Brasil essa mesma polarização, como se essa simples polarização entre democracia e autoritarismo fossem capazes de captar e explicar e dar uma saída dialética para a crise em que nós estamos vivendo no Brasil. Então, a menor possibilidade, os grupos de direita no Brasil noticiavam esse evento do Capitólio com semanas de antecedência. Então, imaginem que o sistema de segurança nos Estados Unidos não soubesse, se o Partido Democrata, em última instância, se queria ou não, gostou do que aconteceu, porque é a desmoralização. Não do Trump, que já está de saída, mas do Partido Republicano. Biden fez uma aliança gigantesca. Essa é a eleição, foram as eleições dos Estados Unidos, em que mais se votou. E agora, o Partido Democrata vai se beneficiar imensamente dessa ocupação, dessa invasão, dessa balbúrdia, como queiram definir, no Capitólio, para enquadrar o Partido Republicano. Ontem teve um outro evento muito importante, a eleição de dois senadores na Georgia, de tal maneira que o Biden terá maioria no Senado. Isso é muito importante no sistema político apodrecido dos Estados Unidos, em crise, sem confiança popular, a despeito do maior número de pessoas que votaram nessa eleição. Ele é um voto de caráter defensivo. Aí nós teríamos que discutir várias outras coisas. A eleição da Georgia, que deu dois senadores para o Partido Democrata, garantiu uma maioria no Senado. Quem conhece o sistema político nos Estados Unidos sabe o quanto isso é importante. Isso vai amolecer ainda mais o Partido Republicano. E isso vai fazer com que essa aliança de Joe Biden, no início, no início, seja muito poderosa para captar os indecisos do Partido Republicano, os vacilões, e para amenizar os duros que estão lá dentro. E para ter sob controle do Partido Democrata aquilo que Jack Sullivan, que é o novo assessor de segurança dos Estados Unidos, deixou muito claro na política externa, uma potência, não blefa. Se referindo a essas ações do Trump na Coreia, na China, etc. Biden vai ser um sujeito muito mais duro, não porque é da sua trajetória como senador de um pequeno Estado vinculado ao mundo das finanças e de Wall Street. Não só por isso, mas por algo muito mais importante, porque a crise econômica nos Estados Unidos demanda um jogo duríssimo com a China, um jogo duríssimo no controle dos recursos estratégicos em escala global e uma tentativa que eles vão ter que fazer de alguma forma, que não está dando resultado com o Partido Democrata ou Republicano, de reativar a economia e de enfrentar o poderio chinês na área de ciência, tecnologia, etc. O desemprego afeta milhões dentro dos Estados Unidos e começou a crescer desde setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado e agora em janeiro de novo. Significa que milhões buscam o seguro-desemprego. Isso significa que milhões de estadunidenses não aceitam, como na periferia do sistema capitalista, a superexploração como norma e se segurar no seguro-desemprego. De tal maneira que esse evento de ontem nem significa o renascimento da democracia dos Estados Unidos e nem significou, em hipótese alguma, tentativa de golpe. É verdadeiramente espantoso que as pessoas trabalhem com essa hipótese. Só uma ignorância muito grande do que são os Estados Unidos. Percebe como é que é? Então, há uma crise no sistema político estadunidense. Biden poderá resolvê-la? poderá dar uma saída para a economia? A economia, cada nova injeção de recursos aplicada por republicanos ou democratas, nem vem a inflação, nem reaparece a inflação e nem reaparece o processo de acumulação em escala keynesiana, chamemos assim. De tal maneira que o problema agora é do Biden. E veja que ontem, apesar de todo aquele escândalo e da mídia que potencializou, não teve nenhum problema, a certificação de Biden ocorreu nos termos em que a tradição republicana dos Estados Unidos recomenda. De resto, Elaine, é fazer um paralelo aqui como se ontem lá nós estivéssemos diante de um Putin fascista, quer dizer, um avanço do fascismo nos Estados Unidos e como se os democratas representassem no mundo e dentro do sistema político estadunidense uma alternativa, como se diz aqui, em geralmente civilizatória para o mundo e para os Estados Unidos. potências, não blefam, nunca esqueçam esse recado do novo assessor de segurança nacional do presidente Biden. Vai ser jogo duro. Nós, na América Latina, não temos direito, é uma impostura intelectual, uma inocência política de graves consequências, apostar que os democratas são melhores que os republicanos em política externa. essa ação que foi incentivada pelo presidente Trump, esses grupos que são minoria dentro dos Estados Unidos, mas que são barulhentos, como a gente viu ontem, tinha um número grande em frente ao Capitólio e um grupo entrou de maneira muito violenta, armada, inclusive, sem ser incomodado pela polícia, só mais tarde com a chegada parece que da SWAT é que foi dado combate a essas pessoas. As lideranças desse movimento saíram tranquilamente do evento, alguns deles, inclusive, fazendo troça, dizendo que iriam assistir o show em casa. Tu crees que essas pessoas sofrerão alguma penalidade? O próprio presidente Trump que se comunicou através do Twitter incentivando essa ação? São vários aspectos que estão envolvidos. Eu fiquei acompanhando a crise aqui pela CNN quando o Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, falou, ele terminou exigindo que o presidente Trump desmobilizasse aquela gene. Imediatamente, mais 15, 30 segundos depois, Trump gravou uma mensagem, provavelmente por celular, porque ela não era um pronunciamento, dizendo que a eleição foi fraudada, mas que ele mandou todo mundo para casa, ele atendeu na mesma hora. O establishment nos Estados Unidos funciona para além dos presidentes, inclusive para além de Biden, não é só Trump. As pessoas ridicularizam Trump como se o Trump fosse um ponto fora da curva. Ora, como é que um ponto fora da curva ocorre num sistema político tão azeitado para os interesses da classe dominante, tão difícil de que as maiorias possam entrar no seu interior e mudar alguma coisa? É um sistema blindado diante do povo, eu recomendo que todos leiam Howard Zinn, lamentavelmente já falecido, amigo de Ron Chomsky, como os Estados Unidos organizaram uma máquina de terror para fora, um terrorismo de Estado no terceiro mundo e como organizaram o controle da opinião pública e da população dentro dos Estados Unidos, em particular a partir do sistema político. Trump se viabilizou no Partido Republicano acusando Washington, quer dizer, os políticos, a podridão do sistema. o entusiasmo não foi pequeno para um cara que chegou ontem no Partido Republicano. Como ele já tinha se filiado antes, se filiou no Partido Democrata, voltou a se filiar no Partido Republicano. E claro, Elaine, como você mesmo diz, o sistema de segurança dos Estados Unidos poderia liquidar aquilo em dois minutos. Haverá punições? Provavelmente haverá punições individualizadas. Elas chegarão a Trump? Não sei. Isso é uma carta de negociação de Biden. Não é um tema de justiça ou que o sujeito deve ser punido. O Trump se baseou em algo fundamental dentro dos Estados Unidos, a opinião dele, ele acha que a eleição foi fraudada. Bom, os tribunais disseram que não. Georgia confirmou para desespero dos republicanos dois senadores. Veja, a aliança de Biden é muito grande e ela abarca inclusive setores do Partido Republicano que querem tirar o Trump, que nunca estiveram de acordo com ele e que ao longo do tempo viram que estava piorando a situação. Então, está dentro do jogo político estadunidense que as pessoas têm que entender. A punição provavelmente acontecerá com quem? Com os mais exaltadinhos. Imagine, eles cometeram crimes. Os Estados Unidos são exemplares em punir criminosos pequenos e mais inocentes pequenos. Se as pessoas entendessem quem é Leonardo Peutier, por exemplo, que na defesa dos indígenas dos Estados Unidos amarga uma cadeia perpétua, poderia entender como o sistema judicial dos Estados Unidos não opera na chave da democracia e da transparência. Como depoimentos são forjados, a CIA atua, a polícia. É uma engrenagem diabólica aquele sistema político. Não tem nada de democrático. Um liberal de esquerda que com duas moléculas de lucidez deveria impugnar aquele sistema. Mas continuam dizendo que a democracia foi ameaçada nos Estados Unidos. Ao contrário, o Biden está fazendo uma recomposição sistêmica gigantesca que vai para além do Partido Democrata, que pega amplos setores do movimento negro dentro da ordem, dos latinos dentro da ordem, e tenta recuperar apoio dentro da classe operária, que votou maciçamente em Trump contra os democratas depois da imensa desilusão que foram os dois governos de Barack Obama. Ninguém pode esquecer Trump nasceu como uma reação a Barack Obama. A frustração de imensos setores da classe trabalhadora e de setores sociais para muitos, e mesmo Don Chomsky num livro luminoso, mostra como Barack Obama foi a continuidade de Bush em vários aspectos. As pessoas querem as rupturas aparentes e não as estruturas que movem aquele evento de ontem. e o evento de ontem, então, provavelmente vão punir alguns cabeça de bagre, que são os mais exaltadinhos, não é uma organização política de massa, não são os trabalhadores organizados, são setores empobrecidos da classe média, moralistas, de direita, que existem nos Estados Unidos como existe em qualquer país no mundo, aqui no Brasil também. Esses setores estão aí. A crise é que vai dando potencial para uns e limitando os espaços dos outros. É preciso analisar a dinâmica da crise econômica. A crise política, eu postulo, Elaine, que diante das evidências de ontem, o Partido Democrata queria aquele evento, ele desejou aquele evento, ele não incentivou, mas ele disse vamos tirar o proveito disso, e tiraram um proveito imenso. Biden vai entrar com a desmoralização ainda maior de Trump, com a contenção do Partido Republicano, com a maioria anunciada. Nós tínhamos eleições na Geórgia ontem, coloquem os olhos sobre a Geórgia, é a maioria no Senado, repito, e aquele evento estava nesse contexto. Nada ocorre por acaso no mundo da política. Os democratas derramam suas lágrimas, mas eles estão felizes com a situação. E algumas análises que estão sendo feitas também de uma ucranização nos Estados Unidos também aí fogem completamente de qualquer senso, porque efetivamente o que a gente viu ali foi um grupo muito pequeno, sem apoio de exército, nada. A propósito que você está dizendo, que é muito importante que você está pautando aquilo, Madalena Albright, que foi secretária de Estado nos Estados Unidos, publicou um livro muito famoso alguns anos atrás, dois ou três, está em português, obviamente. Esse lixo ideológico prospera aqui sem inibição. e é a ameaça do fascismo. O fascismo é o quê? A Turquia, a Venezuela, a Ucrânia, que é uma luta estratégica da política externa dos Estados Unidos contra a Rússia, contra a Putin. Então, nesse contexto é que tem que ser visto. Essas comparações me causam um espanto, parece que a idiotice tomou conta do mundo, parece que não há mais esperança para a inteligência. e veja o poder da ideologia nisso, de vender gato por lebre. Os Estados Unidos é a potência imperialista do mundo, ordenam a geopolítica, não controlam, daí o conflito, não controlam também plenamente o conflito de classe dentro dos Estados Unidos. Aqueles que opõem democracia ao fascismo ou democracia ao autoritarismo estão na superfície do debate, não conseguem captar a natureza do conflito. A sociedade burguesa é conflitiva por natureza. Os liberais mais antenados dizem o seguinte, o conflito é parte do jogo, inclusive alguns dos Estados Unidos estão dizendo, olha, isso é uma parte pró-fascista ou proto-fascista, mas ela tem direito à existência. Ela é, na verdade, Adelaine, passados alguns dias as pessoas vão, alguns, continuar magnificando, outros vão ver o tamanho molecular daquele evento de onda. O descontentamento nos Estados Unidos da classe trabalhadora de amplos setores submetidos ao desemprego massivo já de ano, ao seguro desemprego e às sucessivas intervenções do FED, que são incapazes de colocar os Estados Unidos na crista da onda da disputa científica tecnológica e da retomada de uma acumulação que pudessem dar 30 anos gloriosos para o capitalismo, isso vai baixar a bola de todo mundo. É aí que nós devemos colocar as nossas atenções. Como é que estão os sindicatos nos Estados Unidos? Como é que estão os movimentos populares? Como é que está o grau de descontentamento? Como é que algumas zonas estão devastadas economicamente? É isso que nós precisamos observar. E como o poder está cada vez mais concentrado lá dentro dos Estados Unidos? Eu acho que precisamos um pouco mais de rigor. Eu não digo serenidade, rigor na análise dos Estados Unidos. E eu recomendo sempre, né, Elaine, quem vive na América Latina e que viu passar tantos governos democratas e republicanos, eu fico pensando num pensador como Gregório Celse, esse argentino radicado no México há muitos anos, que escreveu de maneira muito antenada, muito lúcida, e criou a enciclopédia das intervenções imperialistas na América Latina, nós não podemos perder a perspectiva da história e tampouco ter uma interpretação liberal desse evento de onde isso é um evento sem maiores consequências para os Estados Unidos. É o inverso, Elaine. Em lugar de magnificar o evento, entender na estrutura qual é a função do evento. Aquilo foi só um evento. eu sei, a CNN, a Globo News, os jornais, todos, todos, jornalão de hoje, olha aqui, olha o jornalão burguês de hoje. Democracia, esse, a democracia, para ela sofrer o ataque nos Estados Unidos, ela primeiro teria que existir. Mas o sistema político estadunidense foi afetado ontem, tiraram uma lasquinha, tem que entender a trama, tem que mergulhar mais fundo, saída da análise superficial e observar o que esse pessoal, o jogo duro que está com o Biden, cuja expressão é o Jack Sullivan, mencionou isso, potências não blefam, e está lá, o latino, a vice-presidente, a Kamala, a Kamala, e os latinos e as mulheres, e está todo em uma tentativa de retomar os sindicatos que estão com um grau de sindicalização muito pequeno nos Estados Unidos, e uma crise econômica muito grande, problemas na área de científico e tecnológica, um sistema educacional em frangalhos, a educação nos Estados Unidos é muito ruim, o sistema de saúde é uma novela que se alarga há quanto tempo, um sistema de saúde universal nos Estados Unidos, todas essas contradições, precisam ser, todas essas contradições não cabem nessa manchete, ao contrário, essas manchetes ocultam. Agora, eu espero que a esquerda brasileira, ou o que restou dela, comece a estudar os Estados Unidos. Eu acho que essa é o... Porque ela já não é mais anti-imperialista, ela aposta nos Estados Unidos. Barack Obama, o Biden, Biden disse algo fundamental, nós temos que liderar o mundo. Ora, a liderança do imperialismo não se faz vendendo livros, nem novelas. mais para se faz Obrigado.